se sou responsável, então sou um bom profissional. Uma afirmação equivalente à afirmação acima está contida no item. No início da aula, se você chegou depois e volta lá para assistir, eu falei para vocês que podíamos também usar equivalência. Equivalência é uma parte que cai. E as equivalências no MPP nós separamos em duas. Chamamos de equivalência 1 e equivalência 2. A equivalência 1 é o nega tudo e inverte. Nos livros você pode achar de contrapositiva, né? Nega tudo e inverte. Nos livros você também vai ver contrapositiva, né? Nega tudo e inverte. E a equivalência 2 é o famoso Neymar. O que é Neymar? Você nega da frente, você muda para o ou e mantém a de trás, beleza? É isso que tem que fazer. Mas Renato, como é que eu vou saber qual das duas eu tenho que usar, Renato? Ai, meu Deus! Gente, como é que você vai saber qual das duas usar? Você vai primeiro identificar que o problema é equivalente. Comendo e 50. Já identificou? Agora, identificou que o problema é equivalente, de equivalência, você começa sempre usando a equivalência 1. Use a equivalência 1 na frase que ele deu. Se tiver a resposta, você marca. Se não tiver, aí sim, você usa a equivalência 2. Então, vamos lá. Se sou responsável, então sou um bom profissional. Vou até botar aqui para a gente brincar. Vamos lá? Vou até escrever aqui novamente para você entender. Se sou responsável, responsável, então sou um bom profissional. Profissional, né? Sou responsável, então sou um bom profissional. Vamos a equivalência 1 aqui? Equivalência 1, galera, é o quê? Negar tudo e inverter. Deixa eu botar aqui de preto. Se, então. negar tudo e inverte. Essa é a equivalência 1. O quê que é o negar tudo e inverte? Esse de trás aqui vem para frente. Vai ficar. Se não sou um bom profissional, né? Negar tudo e inverte. Se não sou um bom profissional, então vai ficar. Não sou responsável, que tem que negar, né? Não sou responsável. Acabou. Então, não sou responsável. Então, a equivalência 1 é isso. Se não sou um bom profissional, então não sou responsável. Vamos ver se tem isso daí? Letra A. Se sou um bom profissional, está errado. Tem que ser se não sou. Sou um bom profissional, sei somente ser. Não tem nada a ver. Se não sou responsável, está errado. Tem que estar daquele jeito ali. Não sou responsável, sei somente ser. Nada disso. Letra A. Se não sou um bom profissional, então não sou responsável. Certíssimo. Letra A. Pronto. Acabou, cara. Acabou, cara. Obrigado.